Um jovem foi preso com drogas celulares na região norte, aqui da cidade. Pode rodar. Dentro da sacola, 10 celulares, 6 carregadores, uma porção de maconha, além de folhas de seda para enrolar a erva, 5 pacotes de fumo e outros 3 de bolacha. Tudo isso seria arremessado para dentro do 5º Distrito Policial, na zona norte de Londrina. Gilson Vieira, de 30 anos de idade, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal. A gente estava em patrulhamento ali pela região do 5º Distrito, no 5 Conjunto ali, quando nos deparamos aí com o elemento em atitude suspeita, foi dada a voz de abordagem, nisso ele tentou dispensar uma sacola, fazendo uma varredura ali perto dele, foi encontrada a sacola contendo vários celulares, carregadores, fumo e uma porção de maconha. Indagando ao mesmo ali, ele disse que iria arremessar para dentro do 5º Distrito. Aí foi dada a voz de abordagem e encaminhado para a 10ª SDP. Aí, rapaz, é prisão, né?